Fogo! Vamos atingidos! Prepara os cães para aqui... Recarregando! Fogo! Puxa, homem! Vamos! Fogo! Puxai-os! Com vontade! Se vierem, dai a eles a morte, rapazes! Ei, logo vem... Vixe essa notícia! Quero convérs isso! Nenhum desses infelizes for aos pés de nosso convérs! Que sangue! Vixe essa notícia! Quero convérs isso! Mantém-os fora daqui! Espaqueai os rapazes por tudo que quiserem! Ative! Vixe que saquei! Vixe que saquei os rapazes! Vixe-os, olha-vixe que tanto! Vai 마-vixe que tira o cascador! Vixe que estivés! Vixe que você não esvixe que seja assim! Vixe que te encomo! Vixe que te encomo! TEMOS PROBLEMA CAMINHO FRAGATA DESENROLAR MESTRAS PARTINDO FUGO TEM POSIÇÃO, PEGAREMOS O VENTO O GRAG está pronto para enganchá-lo A Tua tabela, ele aguenta Estamos PUSIÇÃO, ERABAZE ISAR VELAS, ANEVIÕI OS MASTROS RELEVAR AOS MASTROS E SOLTAR O SEU ARRASAI-OS PARA MORTE FUGO Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.